Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje vou estar fazendo essa salada de Harusame mas antes de começar essa receita, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal então vamos aprender essa receita? Vamos começar pelo molho vamos acrescentar 6 colheres de açúcar 8 colheres de sopa de shoyu e 6 colheres de vinagre, aqui você pode ser o vinagre de arroz ou aquele vinagre de álcool ou de maçã tanto faz, vou colocar aqui e vamos misturar agora vamos acrescentar o óleo de gergelim vou acrescentar aqui uma colher de sopa e mais uma, então duas colheres de sopa de óleo de gergelim ó, duas colheres agora mistura bem nesse momento aqui você também pode acrescentar o gergelim preto ou gergelim branco, tá? fica da preferência de vocês mas eu vou acrescentar ele por último mesmo, assim em cima do prato para poder enfeitar então não vou colocar aqui nesse molho aí vamos deixar agora ele descansando enquanto a gente vai preparando os outros ingredientes e de vez em quando a gente vai dando uma mexidinha para ajudar a derreter esse açúcar, tá? para a salada do harusame vamos precisar de wakame wakame a gente vai, aquela alga sequinha, tá gente? aqui você vai colocar a quantidade a gosto, tá? eu peguei assim um punhadinho, ó e separei assim aí a gente vai ter que hidratar ela um tomate uma cenoura um pepino e metade desse pacotinho de harusame esse pacotinho ele tem 200 gramas então eu vou utilizar 100 gramas aqui do harusame vamos começar hidratando o wakame vamos deixar ele aqui de molho na água e vamos cortar os legumes e vamos começar 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 ele agindo para poder tirar um pouco do líquido desse pepino vou deixar então ele nesse sal para poder tirar um pouco do líquido desse pepino aí vamos deixar mais ou menos uns 20 minutinhos depois vamos lavar e deixar escorrendo e vamos cortar o tomate e vamos lá e vamos mudar Legenda Adriana Zanotto Cozinhei por 5 minutinhos o harusame, agora já está pronto. Vamos tirar ele aqui da água, já direto para o escorredor. E aqui já nesse escorredor, já está junto o wakame, que eu deixei escorrendo, o pepino, aquele pepino que eu tinha deixado de molho no sal, eu lavei ele e deixei aqui também. E o tomate eu tirei as sementes e cortei também ele em fatias, um compridinho. Então está tudo aqui escorrendo. Agora, eu vou pegar aquela cenoura e vou dar uma pré-cozida nela. Assim que começar a levantar a fervura, a gente conta 2 minutinhos, tá? Vou colocar aqui primeiro, esse bolo aqui, porque ele é maior. Vai ficar mais fácil para misturar tudo. Pode jogar tudo. Vamos colocar tudo assim junto e misturar. Agora, aquele molho, a gente dá mais uma mexidinha aqui. Pode virar ele todo, viu? Vira tudo. Agora, mistura bem. Agora, eu vou colocar aqui nessa área aqui, que é mais bonitinha. Então, eu vou virar assim para vocês correm e ver melhor. Gente, o cheiro está maravilhoso. Aqui você pode colocar também o legume, se você também é de sua preferência. Pode substituir alguma coisa que você não gosta. Pode colocar também presunto cortadinho, picadinho aqui no meio também, para quem gosta. Agora, esse daqui, ó, já é um almoço perfeito, ou uma janta até leve. Para quem for querer jantar alguma coisa leve, ó, esse harusami é ótimo. Tá aqui. Agora, vamos pegar e vamos colocar semente de gergelim. Você pode colocar, pode ser o gergelim preto, o gergelim branco. Eu vou colocar aqui do preto. Vou colocar assim, enfeitando o prato. E prontinho. Ele é super facinho de fazer. Dá para vocês fazerem, levar para a família de vocês, com churrasco. O pessoal comer uma coisa assim, diferente. Olha que prato lindo, gente. E foi facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Matané. Sayonara.